Eu vou agora falar com o Tiago Mello, está no terminal de petróleo, onde a situação parece ser a mais crítica, porque é daí que parte todo o combustível para o estado do Piauí, para a cidade de Terezina. Tiago Mello, boa tarde para você, qual é a informação nesse momento? Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem, a gente está aqui exatamente na área de entrada e saída dos caminhões que abastecem no terminal de petróleo de Terezina. Você pode perceber que aqui ao meu redor não há veículos, portanto, não há bloqueio de carros, de veículos aqui nesse local. No entanto, você está ouvindo barulho. Os manifestantes permanecem aqui, a motorista de Uber, a professores, a pessoas de diversas categorias que permanecem aqui no local nesse protesto que visa a redução do preço dos combustíveis em todo o país. Já foi mais volumosa, já teve mais gente aqui nesse ponto de manifestação, agora esvaziou um pouco, no entanto, as pessoas permanecem aqui. E o que a gente pode garantir é nenhum caminhão do início da manhã até agora deixou o terminal de petróleo e caminhão carregado para ir a qualquer ponto de Terezina. Por aqui não passou. E nós estamos aqui porque a polícia continua a postos, porque o objetivo da ordem judicial é garantir a entrada e a saída normal dos caminhões, o abastecimento, inclusive, a saída dos caminhões para Terezina, para o Piauí e também para o estado do Maranhão. E o comando de gerenciamento de crise da PM permanece a postos para garantir o cumprimento dessa ordem judicial, seja que hora for. Nós estamos aqui com a Coronel Júlia Beatriz, do gerenciamento de crise da PM. Coronel Júlia, o trabalho nesse momento não há mais veículos por aqui, no entanto, os caminhões ainda não saem. Por quê? Boa tarde. Porque nós não podemos assumir a irresponsabilidade de tentar tirar um caminhão desse à força e ter um problema mais sério. Então a gente está aguardando o momento certo, agindo como a gente vem agindo até agora. Já conseguimos o mais, que estava mais difícil, que era tirar os carros que estavam impedindo esse acesso. Então agora é um poder de convencimento. Negociação é isso. Não é fácil. A gente está se equilibrando aqui para garantir o direito de todo mundo, inclusive o da manifestação, certo? Mas precisa ter paciência. Então seria irresponsabilidade da nossa parte, enquanto os ânimos ainda estão acirrados, tentar retirar da força de algum caminhão. Nós vamos garantir isso aí, essa retirada. Mas no momento certo. Aliás, a senhora foi abordada por empresários aqui, donos de postos de combustíveis, que querem tirar os caminhões daqui. O que tem sido utilizado como argumento? Não, eles estão utilizando porque estão sem abastecimento. A gente sabe disso. Mas no momento de crise, cada um tem que assumir sua parcela também dentro dessa crise. A gente sabe que o momento é difícil. Todo mundo é responsável por isso aqui. Então a nossa responsabilidade com vidas é bem maior do que a responsabilidade somente com o monetário. Então eu acho que no momento certo, todo mundo vai ter seu direito restabelecido. Mas da forma correta e principalmente da forma segura. A gente pede que a Coronel permaneça aqui com a gente. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelso? Bom, Tiago, gostaria de entender por que a PM do Piauí, ao contrário da Polícia Militar em outros estados do Brasil, não está fazendo a escolta dos caminhões, como nós temos observado, até em segurança, sem necessidade de confrontação. Queria que você perguntasse para a Coronel Júlia Beatriz. A escolta não é justamente para garantir a segurança, tanto dos manifestantes como dos caminhoneiros? O Joelso pergunta, Coronel, por que a PM do Piauí, a exemplo de outros estados, não estaria fazendo essa escolta até os pontos que existe? A gente, os outros estados, cada estado está agindo dentro de uma determinada realidade. Não se sabe lá qual é a realidade. E alguns estados que estão fazendo isso, estão fazendo, atendendo uma determinação judicial. Nós não temos essa determinação judicial. Foi expedida uma determinação do ministério, do ministro Alexandre de Moraes, que precisa ser judicializada. Então a gente está aguardando isso aí. Inclusive, alguns empresários pediram à senhora, questionaram aqui, por que não escoltar até o Maranhão, por exemplo? E eu já pedi que ele judicializasse. Se houver uma determinação judicial, até os próprios manifestantes não estão se disponibilizando a cumprir. Então é aquela história. É muito fácil, Joelso, a gente analisar uma situação quando a gente não está dentro dela, de longe, principalmente dentro de um gabinete com o ar-condicionado ligado. Então eu estou convidando as pessoas que estão fazendo essa análise a vir para cá analisar com a gente aqui, no local. Nós temos mais uma pergunta. Bom, Coronel Júlio, mas havia um prazo de 8 horas da manhã para que houvesse a retirada das pessoas. Aí até as 9 horas da manhã, um novo prazo. Esses prazos esgotaram. E agora que esgotaram os prazos, existe novo prazo? Como é que está... Essa é a questão que me parece que está complicada... Que eu não estou compreendendo nesse momento, Thiago. Bom, ele pergunta em relação ao prazo, Coronel Júlio, que a princípio foi estabelecido 8 horas da manhã. A polícia estendeu esse prazo para resolver por completo isso aqui? 8 horas da manhã foi para a saída dos motoristas de aplicativo. Isso aí foi feito. Aqui está totalmente sobre instruído. A gente só está esperando o momento certo, o momento apropriado e seguro. Torno a repetir. Nós estamos trabalhando no momento de crise e o principal resguardo que tem que ser feito é com as vidas das pessoas. A integridade física das pessoas. E é isso que a gente está procurando fazer. Aguardando o momento correto de fazer isso. Ainda hoje, coronel? Bom, a negociação é feita. Agora o desenrolar vai depender da situação. Muito obrigado, Coronel Júlio Beatriz, comandante de Gerenciamento de Crise dos Direitos Humanos da Polícia Militar do Piauí. E a PM permanece aqui com muitos homens, homens do 8º Batalhão, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. A Polícia Rodoviária Federal também se faz presente. Então, há um efetivo significativo por parte da Polícia Militar para garantir essa ordem e que tudo transcorra sem maiores consequências. O coronel falando, inclusive, de garantia da própria vida. Já que é possível, pode haver algum tipo de perseguição se essa negociação não for conduzida da forma adequada. Perseguição desses caminhoneiros até a chegada ao destino. E é o que a polícia não quer que aconteça. Joelson, mostra mais uma vez para mim, por favor, Frank Naldo. As pessoas, os manifestantes não saem daqui, permanecem. Mas você está vendo até uma proximidade. Os manifestantes que a todo momento conversam com a Polícia Militar do Piauí. Há estudantes também, pessoas aqui envolvidas na bandeira do Brasil. Um ato de protesto pacífico até o momento. Teve seus pontos lá em que ambos os lados ficaram exaltados. Mas o ato permanece agora de forma pacífica aqui na entrada e saída do terminal de petróleo de Terezinha. Joelson. Tá certo. Muito obrigado, Tiago, pelas informações. Então, a Coronel Júlia Beatriz vai manter a tranquilidade, evitar que haja confrontação. O policial está lá, está verificando a situação. Até falou aí, fez uma diferença entre as pessoas que vivem no ar-condicionado e aqueles que vivem de perto o drama. Eu estou vendo drama de lado a lado, né? Drama de caminhoneiro, drama de quem está esperando combustível, drama de... Todo lado tem drama. Drama de quem está no ar-condicionado, drama de quem está no sol. Está todo mundo vivendo drama. Então, realmente é preciso a polícia tentar equacionar esse problema. E, claro, prudência para evitar, de fato, que haja confrontação.